Muitas pessoas participaram do velório do soldado da Polícia Militar, Ailton Cesar, de 34 anos. Sempre alegre, sempre sorridente e sempre feliz. Tinha muita amizade, tinha muita amizade. Só pessoas boas, só vivem falando bem dele. Era uma maravilha mesmo, um bom sobrinho, um bom exemplo para a Polícia Militar. O comandante dele, o Coronel Rogério Silva, lamentou a morte de mais um combatente. O homem que defende a sociedade, que está no dia a dia arriscando a sua vida em serviço para proteger as pessoas, em seu horário de folga é morto de forma covarde, brutal, três infratores contra um policial. Isso é uma afronta à sociedade. A sociedade tem que tomar um posicionamento junto às suas polícias para auxiliar os seus policiais e protegê-los. Ailton estava de férias. Horas antes do crime, ele disse aos parentes que não iria à casa da namorada aquela noite, que fica no bairro Quarentenário, em São Vicente, litoral de São Paulo. Mas o telefone celular tocou e Ailton resolveu sair, sem falar para onde iria. A investigação da Polícia Civil aponta que o policial caiu numa emboscada. Por volta de duas e meia da manhã, ele recebeu uma ligação anônima. Foi até a casa da namorada, mas chegando lá, foi abordado por três homens. Dois seguraram o policial, um terceiro fez os disparos. Depois do crime, os bandidos fugiram com a carteira, o celular, outros pertences e a moto do soldado. Ailton chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele deixou um filho do primeiro casamento. Depois de uma intensa busca, a moto e o capacete do soldado foram encontrados na cidade de Cubatão. Na rua onde aconteceu o crime, não tem câmera de segurança. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. Falar a verdade, falar para o senhor, foi execução. Assalto não foi, não. E só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente quer justiça. Estamos perto de identificar esses infratores e vamos prendê-los. O que é isso?